Que no seu caso você chamou muita galera também por não ter medo de passar conhecimento Que é uma coisa que você falou, eu já vi você falando isso, que assim Não preciso ter medo de passar, porque eu não vou saber menos porque o outro sabe mais Exato Não tem porquê, tipo E você eleva o nível da coisa, eu acho Eu vi um negócio outro dia tão legal, que era Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos É, exatamente E é isso, quanto melhor todo mundo estiver Sim É melhor pra todo mundo, né A qualidade geral aumenta, né Exato A exigência geral aumenta Eu tenho alguns estúdios de dublagem que assim, nós somos meio parceiros, vamos dizer assim A Unidub e alguns estúdios E isso é legal porque, na verdade, a maioria dos estúdios se vê como concorrentes E não como parceiros do mesmo mercado, é um negócio tão... E tem coisa pra todo mundo, né Pelo contrário, tem coisa demais Às vezes não se dá conta da quantidade de coisa que chega pra ontem Exatamente Mas isso é uma coisa muito de quem sabe do valor que tem Eu falo isso assim Sabe os melhores do mundo, né O Elder e tal Eu lembro que quando eles começaram a conhecer a galera do stand-up Eles chegaram e aí eles... A gente tinha aquele olhar de fã, né E eles chegaram e começaram a conviver com a gente E quando a gente recebeu o elogio deles, a gente ficava assim Não sabia nem como agir Caramba, esse cara assistiu o meu show O Elder saiu da casa dele e foi ver meu show E eu assim, caralho, como assim eu tirei esse cara de casa pra ver meu show? E aos poucos eu fui entendendo isso Que, cara, quem sabe o espaço que ocupa Não tem medo do outro chegar Porque ele sabe que o outro vai ocupar um outro espaço Que pode ser tão grande quanto o dele Mas tomar o dele não vai Então assim, você é um cara que ninguém vai tirar teu espaço Não vai Podem criar um espaço tão grande quanto o teu Ao teu lado Vai tomar o teu Quem vai hoje? Ninguém vai Então você percebe a força que a pessoa tem Quando ela tem exatamente essa segurança De virar pro outro e fazer o outro crescer E fazer crescer esse ambiente, né Mas eu fiquei curiosa Como é que eram feitas as dublagens quando você era pequena Porque a tecnologia mudou muito Ah, eu acho que eu dei uma sorte com relação ao pessoal de hoje A garotada Porque dublava junto Então eu aprendi com os caras Todo mundo junto na mesma sala E quando erra, todo mundo tem que voltar e fazer de novo Então se você é um novato Todo mundo com texto na mão, é isso Não, um texto só na estante E todo mundo lendo o mesmo texto E aí se você é novato E erra, os outros puto em volta Porque tem que voltar um minuto e meio, dois Eu gravava assim, né Os novatos gravavam tremendo na estante Tinha uma palavra Deixa eu fazer o meu cantinho Errava Você chegou a errar muito no começo? Não, eu dei sorte Eu dei sorte, eu sempre fui muito bom Mas na dublagem Esse cara é bom em tudo Eu era, eu, eu era, eu nasci Dublando Nasci dublando Eu tô tentando ser humilde Deixa que a gente fala por você Mas eu era muito bom Ele nasceu com uma aptidão maior do que as outras crianças Eu tinha, eu entendia a dublagem Ele saiu da barriga da mãe fazendo a volta do médico Que deu a notícia pra mãe, entendeu? Nasci A mamãe falou, é menino ou menina? Aí ele fez É menino Ele fez É duplador É Wendel Mas eu dublava muito bem quando eu era criança E tinha essa coisa já da peça de teatro Com seis anos Então eu tinha uma leitura boa A dicção boa Criança é mais esperta Não se intimidava com os adultos Porque você já Eu tava acostumado Era filho mais novo Caraca E então E eu peguei a manha de fazer E eu dei essa sorte de tipo É, eram os caras Mega feras Aí a gente ia fazer rádio novela Parece coisa de velho, né? Do tipo Ah, o pessoal de antigamente Mas Os caras eram bons demais Os caras eram bons demais Assim E eu tava do lado Eu tava junto Com crianças As pessoas são mais generosas Então os caras falavam Ah, essa fala aqui Faz assim Ó, não sei o que Sabe? E aí Eu fui desenvolvendo E era assim Era todo mundo junto A gente ensaiava Ali cada um a sua parte Tinha que ser meio que em silêncio Porque se você ensaia em voz alta Se atrapalha depois O ensaio do outro Porque é uma cena, né? E aí Na hora que gravava E hoje Eu acho que hoje As pessoas Os dubladores São menos concentrados Do que antigamente Porque tinha isso Se você errasse Você ferrava todo mundo Hoje não Você erra Ah, beleza Vamos de novo Volta E você volta tipo Cinco segundos Trinta Você volta Hoje a tecnologia mudou muito Exatamente Às vezes Já aconteceu comigo assim De volta a fazer uma palavra Porque aquela palavra Não ficou Então você gravou tipo uma hora Não importa Você volta Ele encaixa Aquela frase ali Aumenta volume Baixa volume Ajeita Pronto Eu acho que eu dublava Melhor Pelo menos eu digo Mais concentrado, né? Eu acho que assim O reflexo Você tinha que ter um reflexo Com mais exatidão Hoje A gente sempre atrasa um pouquinho O Protus puxa um pouquinho pra cá Aham Acelera a fala Antigamente não Você tinha que acertar Tinha que acertar tudo E aí eu dublava bem Eu tinha essa manha Então eu vejo filmes Que eu dublei em DA Que era um tipo de De mídia pra gravar E eu falo Caramba Tá bom Que orgulho do Andelzinho E hoje quando eu gravo Tem que tudo puxar um pouquinho Nossa Mas eu acho que é isso É você saber Que tem uma ferramenta Que pode ajudar Então você dá uma Hoje fica você E o operador de áudio E o diretor É isso Mas você às vezes É seu diretor também? Eu faço muito autodireção Normalmente Eu gravo sozinho Eu gosto Porque parece clichê Mas é verdade Eu exijo mais de mim Sim Sabe? Então eu faço de novo De novo De novo Eu vou errando Errando Vou de pedacinho Em pedacinho